Hoje, vamos conhecer os pokémon iniciais da 9ª geração. Esfregatito, o pokémon gato de grama. Do tipo grama. Caprichoso e buscador de atenção, ele pode ficar de mau humor se vir seu treinador dando atenção a um pokémon que não seja ele mesmo. Quando o Esfregatito amassa e esfrega com suas patas dianteiras, um aroma doce é liberado que pode hipnotizar aqueles ao seu redor. Este aroma tem qualidades terapêuticas e faz com que os adversários percam a vontade de lutar. A composição da sua pelagem fofa é semelhante a das plantas, permitindo-lhe criar energia ao absorver a luz solar. Ele adiciona umidade ao seu pelo ao se cuidar, o que ajuda na sua capacidade de fotossíntese. Fuacoco, o pokémon crocodilo de fogo. Do tipo fogo. Fuacoco é descontraído e faz as coisas no seu próprio ritmo. Ele adora comer e correrá em direção a qualquer alimento que encontrar com um brilho nos olhos. O calor externo é absorvido pelas escamas quadradas no estômago e nas costas de Fuacoco, depois convertido em energia de fogo. Essas escamas estão sempre quentes e às vezes também podem ficar muito quentes. Cintilando no topo da cabeça de Fuacoco está a energia do fogo que está vazando de dentro do corpo do pokémon. Quando Fuacoco fica excitado, sua cabeça solta mais chamas. Quash, o pokémon patinho. Do tipo água. Este pokémon sério seguirá o rastro de seu treinador. É arrumado e, especialmente, não gosta de sujar a cabeça. Seu corpo é sempre brilhante porque o gel secretado por suas penas repele a água e a sujeira. A touca em sua cabeça é alisada para trás usando um creme rico e úmido, e fica despenteada quando seca. Tem pernas fortes e consegue nadar sem dificuldade mesmo em locais com fortes correntes. Na batalha, ele chuta seus oponentes rápida e repetidamente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. e se inscrever no canal.